Imagine você, um corretor de imóveis, faz uma venda de um apartamento e tem lá a comissão dele, pela intermediação do negócio entre o proprietário e o comprador. E se ele não recebe essa comissão, do que ele vai viver, por exemplo? Não é justo? Não é legal? Não é moral? Não está em contrato o pagamento da comissão? Então, estou fazendo essa introdução diferente porque estou aqui com o Trivela aberto, o site Trivela, que tem algumas notícias do Santos, escritas pelo meu amigo Bruno Lima. E nele tem um título aqui, empresários ameaçam pedir bloqueio de contas do Santos em órgão da CBF. E eu vou te explicar tudinho e ó, eu sei que muita gente tem bode de empresário, mas eu sou daqueles que está no contrato, meu amigo. Tem que cumprir, se não cumprir, você é passível das sanções. Eu sou Fabiano Farrá, você está no Içoda Santos. Deixa teu like para gerar engajamento. Deixa eu agradecer, rapaziada, porque já recuperamos 40 mil inscritos. Vamos passar, vamos para frente. 40 mil aqui, 20 mil e 500 lá no Içoda Santos Debate. Vamos junto, muito obrigado. Se inscreva se não é inscrito, ative as notificações, tá? Dê uma olhada nos outros vídeos. Aqui a gente fala de bastidores sem amarras, a gente é real com o torcedor. É de torcedor para torcedor, de santista para santista, com informações também, muitas opiniões democraticamente. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui. Culpa da antiga diretoria? Não é não, rapaziada. São empresários que trouxeram jogadores nesta temporada. Vou te mostrar tudo neste conteúdo. Antes, eu tenho que dar um recado aqui do Cine Roxy. Rapaz, teve a pré-estreia do filme Coringa. Olha só esse balde maroto que o Cine Roxy mandou para mim aqui. Olha que maravilha. Cine Roxy mandou esse balde maroto e mandou também uns cards, cara, do Coringa sensacionais. E cada card desse é um par de ingressos. Então, eu vou te dar a letra para você ganhar um balde desse, tá? Ganhar. E ganhar um par de ingressos para assistir qualquer filme. Não só o Coringa, tá? Mas qualquer filme do Cine Roxy da Baixada Santista. Principalmente para você que é morador da Baixada Santista. Se você não for, vale a dica de qualquer jeito, tá? Faz o seguinte. Você, para reservar, primeiro de tudo, primeiro de tudo, você tem que estar inscrito aqui no canal, tá? Com a notificação ativada. Segundo de tudo, você tem que estar seguindo o nosso Instagram, arroba historassantos. Beleza? Beleza. Mostrar o balde de novo. Terceiro, você vai ter que baixar o aplicativo da rádio My Prime News e se inscrever no YouTube da My Prime News. Vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Fazendo todos esses processos, todos esses processos, tá? Você manda um e-mail para isso, sodassantos.gmail.com e sodassantos.gmail.com, sem um acento, tá? E fala, cumpri os processos, tá? Teu nome e teu telefone, que a gente vai entrar em contato e te mandar um balde e um par de ingressos. Você que é da Baixada Santista para o Coringa, presente do Cine Roxy aqui da Baixada Santista, tá bom? Então bora lá para o vídeo, porque para falar em Coringa, os empresários deram uma Coringada com o Marcelo Teixeira, com a gestão Marcelo Teixeira. Vamos dar uma olhada aqui na matéria do Bruno Lima. Bruno Lima. Como eu já disse, empresários ameaçam pedir bloqueio das contas do Santos em órgão da CBF. De acordo com o apurado pelo Trivela, né? Bruno Lima. E essa matéria foi publicada na noite de quarta-feira, estamos na quinta, tá? Pelo menos sete agentes de jogadores do atual elenco se mobilizaram. Pelo menos sete agentes do atual elenco se mobilizaram. Vamos para a matéria aqui. O Santos tem dificuldades financeiras, a gente sabe. Cara, eu vou dar minha opinião daqui a pouco com relação ao que pode ter acontecido, mas... Tá? É uma opinião. O Peixe não tem efetuado o pagamento, segundo a reportagem, de comissões aos representantes de atletas por suas contratações, conforme consta em contrato. Entendeu por que eu fiz aquele entróito, aquela introduçãozinha? Pois é. Incomodado, um grupo de pelo menos sete agentes, segundo a reportagem, começa a se organizar, caso a situação não seja regularizada, para pedir o bloqueio das contas do clube na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Recentemente, o Corinthians estava vendendo o atacante dele, Wesley, para fora, e o dinheiro foi bloqueado por causa de uma dívida que tinha com o empresário André Cury. Não sei nem se está bloqueado ainda ou não, porque o André Cury entrou nessa Câmara Nacional de Resolução de Disputas para receber o dele. Aí tem o subtítulo aqui, Santos falha em pagamento mensal de comissões de empresários. No início da atual temporada, quando o Santos se preparava para a disputa da Paulistão, da Série B, o Peixe, decidido a oxigenar o elenco, após o rebaixamento, foi ao mercado e viabilizou a chegada de mais de dez jogadores. Foram dezesseis, quinze ou dezesseis, tirando o Jorge depois, foi embora. Como de costume na maioria das negociações, isso é praxe no futebol, o clube acertou o pagamento de comissões para empresários de cada um desses atletas. Porém, como não tinha dinheiro em caixa para quitar as comissões à vista, a cúpula alvinegra negociou, algo comum, óbvio, com parcelas, prestações mensais. E tudo, tudo, isso joga contra o Santos, foi registrado em contrato. E são justamente estas prestações que não estão sendo honradas, segundo os empresários disseram ao site Trivela ao Bruno Lima. Diz que tem um que não recebe há três meses. Pra te explicar o que é a CNRD, é um órgão da CBF criado em 2015 com o objetivo de solucionar conflitos no futebol brasileiro. A instituição funciona como uma alternativa ao sistema judiciário comum, visando agilizar questões relacionadas ao futebol brasileiro. Como eu disse, a matéria também cito, Corinthians tem sofrido com os bloqueios. O Santos tem que ficar atento, cara. Por não efetuar o pagamento das comissões ao empresário André Cury, falei pra vocês, o Corinthians tem pouco menos de 15 milhões de reais bloqueados pela justiça, venda do Wesley. O Santos também não se posicionou com a reportagem do Trivela. Deixa eu ver se o Santos fez algum comunicado, pra não ser injusto aqui, um comunicado oficial. Não só anunciou a reunião do conselho que a gente já tinha falado, não tem nenhum comunicado oficial com relação a essa dívida, tá? Não tem, não tem. E agora eu vou dar a minha opinião. Cara, é uma falha muito grande. Não, ó. Tem gente que tem birra de empresário. Eu sei, cara, eu sei. Eu não tive contato com nenhum empresário. Eu tô me baseando na matéria do site Trivela. Mas é assim, nenhum clube de futebol sobrevive sem a intermediação de empresários. Aqueles regulamentados em órgãos competentes. FIFA, agente FIFA, CBF, enfim. Órgãos que o habilitam para intermediar a chegada de um jogador a um clube. E claro que eles têm uma comissão. Relacionado ao corretor de imóveis, eles são os corretores de jogadores. Então, muitos clubes recebem ofertas de empresários por jogadores. Outros clubes procuram empresários de jogadores para reforçarem seus elenques. E o Santos não é diferente. O Rueda falou que não ia fazer isso e fez. A questão financeira é um reflexo do rebaixamento do que vem sendo feito, ou vinha sendo feito pela gestão anterior, que vai culminar na terça-feira, possivelmente, com a expulsão do antigo Comitê de Gestão, por gestão temerária. Agora, o compromisso firmado pelo Santos esse ano é de total responsabilidade da atual administração, da diretoria comandada pelo presidente Marcelo Teixeira. Eu conheço muito bem o presidente Marcelo Teixeira. Eu sei que ele não gosta de ficar devendo para ninguém. Não é ele, Marcelo Teixeira, pessoa física. Estou falando quando ele assume uma responsabilidade, seja no negócio dele ou seja como presidente do Santos. Isso é uma verdade. Não gosta. Então, algo muito sério acontece com os cofres do Santos. E são antecipações de receitas, a falta... Já conseguiram vários patrocínios, mas você tem que manter uma folha às contratações mal feitas na gestão anterior que ainda refletem no pagamento, por exemplo, de 30% do salário do Morelos, do Soteudo, que está no Grêmio, enfim, dos Anocelos pagam também um tantinho lá, que ele está no Estoril, e assim por diante. Só que os empresários estão aí para receber. Se está em contrato, tem data para pagamento, tudo certinho, os empresários emitem a nota, pagam o imposto em cima dessa nota, e o Santos tem que resolver esse problema. Porque se parar nessa CNRD, meu amigo, aí é conta bloqueada. Nós estamos a nove jogos de voltarmos para a Série A, a nove jogos de começarmos um planejamento para 2025, imagina só se nesse período o Santos, tem contas bloqueadas. Bom, mas para bloquear o que, Farah? Você está falando que o Santos não tem dinheiro. Meu amigo, qualquer venda de jogador, qualquer dinheiro que entre no clube, seja a receita de patrocínio, de arrecadação de renda, de premiação, da Série B paga pouco, mas de premiação vai ficar grampeada para pagar os caras. E o Santos tem um compromisso também com o elenco de premiação. Já falamos, Carilho, Mirão e meio se subir, já tem mais uma quantia que vai ser distribuída entre jogadores, comissão técnica, funcionários, não sei se entram, mas costumam entrar na gestão Marcelo Teixeira, porque aqueles que participam do futebol diretamente, seguranças, enfim, todo aquele aparato para segurar, que não é fácil, eu sei, mas meu amigo, precisa resolver isso. Porque assim, é uma espécie de transferban que pode ser imposto, não é assim, é, pelos empresários, só que esse transferban não impede de contratar, só tira o dinheiro para você contratar. Então, é um vacilo da atual diretoria, é um vacilo. Quando viu que estava atrasando, chama os caras, ó, cara, eu vou atrasar aqui, eu só tenho para receber isso, olha aqui, joga limpo com os caras, e se os caras não, para os caras chegarem, para o Bruno Lima, que é um jornalista muito sério, que escreve no Trivela, e procurarem ele, e ele cavucar essa história, e colocar, e o Santos não responder, cara, é porque o negócio chegou num limite meio que insustentável, de de repente não estar havendo comunicação entre as partes. É importante a comunicação, é importante chamar os caras, conversar, acertar, reparcelar, refinanciar, não interessa, mas faz de tudo isso, porque se os caras entrarem na CNRD, meu amigo, bloquinho de conta na justiça, é um, é isso mesmo que você ouviu, é difícil, né cara, o Santos não é para amadores, não é, não é para amadores, definitivamente o Santos, não é para amadores, como é que vai fazer? E aí esses caras também viram o Santos contratando, aí os caras que chegaram no meio do ano, também tem empresários, que também recebem comissões, esses caras estão recebendo, só aqueles que torceram jogadores no começo do ano, é que não estão recebendo, quando vamos pagar essa dívida? Eu percebi um certo desconforto do presidente Marcelo Teixeira, na apresentação lá, do acordo com a WTorre, que não foi assinado ainda, mas quando tratou-se de time e tal, ele, ele levou o tom, conheço o Marcelo cara, ele levou o tom, é algo a mais que está acontecendo, cara, deve ser muito difícil para o Santos conseguir receitas na condição que ele está, o Santos tem pouca visibilidade na mídia convencional, pouquíssima visibilidade na mídia convencional, jogos do Santos são transmitidos só para pay per view, ou, Sport TV, que também é um canal pago, né, que a Globo tem os direitos, ou, quando a TV aberta, é regional, é aqui na Baixada Santista, e passa também na feriada da Globo, lá, do adversário do Santos, cara, a situação do Santos é complicada na Série B, isso é um reflexo, mas então não assume o compromisso, ou assume o compromisso tendo a certeza de que vai cumpri-lo, porque lá na frente sempre dá caquinha, rapaziada, sempre dá caquinha, o Santos não é para amadores, o torcedor do Santos não tem que ficar, começar a ficar preocupado agora, com o possível bloqueio de contas, tá, e aí eu não culpo os empresários por isso, porque está em contrato, justamente próximo de um momento importante, que é a volta à Série A, e a reformulação de tudo que está aí, ô rapaze, vamos lá, rapaziada, vamos lá, vamos usar a cuca, sei lá, né, vamos, vamos, vamos pagar, tem que pagar, cara, é a mesma coisa você paga CLT do jogador e não paga direito de imagem, pô, vai ter uma hora que vai acumular, o cara fala, pô, estou emitindo ou não, estou pagando imposto aqui, vocês não estão me pagando, pô, que porra é essa, não é assim que funciona, pô, o combinado não sai caro, e eu sei que o Marcelo Teixeira deve estar muito incomodado com essa situação, porque ele não é de ficar devendo, quando ele está no comando do Santos, ele valoriza muito o pagamento, tá, o pagamento, se vira, até que muitas vezes já tirou até dinheiro do bolso, em outras ocasiões, para poder honrar os compromissos, e eu sei que a situação está complicada lá, mas vai ter que se virar, vai ter que dar um jeito de não ter as contas bloqueadas, porque senão, 2025 fica comprometido, o planejamento fica comprometido, aquele abraço, até o próximo conteúdo, valeu.